Bom dia a todos. Estamos aqui para começar a nossa primeira jornada de CENTE, do Programa de Pós-Graduação em Jornalismo. Tem um ar, um pouco de celebração, porque é a primeira, então aparece algo inaugural, e é. E estamos muito felizes, e, especialmente, pela presença do nosso convidado de honra que vem abrir a nossa primeira jornada, o professor José Luiz Braga. São tantas as razões, não há uma razão única, mas são muitas as razões e motivações que fizeram com que alunos e a coordenação convidassem o professor Braga para estar conosco nesta primeira jornada de CENTE. O professor tem trabalhado em muitas... Bom, com a longa jornada e longa trajetória, eu não vou descrever aqui o currículo látice do professor, que tem o seu mestrado nos Estados Unidos, doutorado na França, trabalhou em várias universidades brasileiras, na Federal da Paraíba, na UNB, e agora está na Unicinos, e vem trabalhando com mediatização e muitas outras questões, a comunicação como um processo internacional. Os alunos têm acompanhado a produção do professor, então, eu não vou entrar em detalhes dessa longa trajetória acadêmica. Estamos mais para ouvir o professor conversar conosco a respeito de questões que nos perturbam e nos motivam ao mesmo tempo, que é uma pergunta que o professor tem feito também, como podemos chegar a resultados de pesquisa relevantes com encaminhamentos metodológicos adequados. Para responder essa pergunta, temos que assinalar alguns compromissos, entre eles, o do mestrado, da proposta da pós-graduação, em não só produzir conhecimento, mas formar pesquisadores. Então, o nosso compromisso faz com que a gente comece a nossa luta contra o espontaneísmo, contra as facilidades. Quando eu digo metodológicas, pensando metodologia de forma bem ampla, empiricismos, espontaneísmos, um senso comum que prejudica quando ele é mal pensado e localizado, e com foco em tentar estimular essa cultura de pesquisa que nós já vimos investindo aqui no programa as cinco turmas que entraram e passaram, e algumas duas estão aqui conosco. Muitas vezes, e essa é uma das preocupações que eu tenho como professora de metodologia, os resultados da pesquisa, esse conhecimento que nós produzimos, muitas vezes é prejudicado por falta de um domínio de decisões elementares, básicas. E o professor também tem trabalhado nesse sentido de apontar como fazer reflexões que, em um primeiro momento, parecem menores, com menos prestígio, porque não estamos discutindo uma teoria, um teórico, um conceito que acaba de chegar na nossa moda acadêmica, mas estamos preocupados com coisas que, em um primeiro momento, parecem menores, mas são dessas coisas que dependem desse resultado, esse conhecimento, a qualidade desse conhecimento que nós queremos fazer. Então, nós fazemos pesquisa e queremos fazer conhecimento, e, para isso, estamos aqui para discutir. O tema da nossa jornada foi esse, escolhido, do projeto à dissertação, Planejar é Replanejar, que está no texto muito bom do professor, que acabou de ser publicado recentemente, e que estimula esse nosso encontro aqui. Não vou me estender mais, vou passar a palavra ao professor José Luiz Braga, agradecendo imensamente ter aceito o convite, mesmo tendo torcido o pé, mesmo que o vulcão quase que, de novo, impede o aeroporto de trazer o professor para estar conosco, e sabendo também das inúmeras atividades do professor junto ao programa da Unisinos, com seleção de candidatos, bancas, e o professor se dispôs a estar conosco. Então, muito obrigada em nome de todos os alunos. Vou passar a palavra ao professor. Bom dia. Na verdade, eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui, eu acho que esse evento que vocês estão iniciando, e é uma primeira, então isso é particularmente legal, e é uma honra, efetivamente, para mim, estar abrindo essa atividade. Vocês vão perceber que essa jornada é alguma coisa muito relevante. é estimulante também, com toda certeza. A possibilidade de expor o trabalho que a gente está fazendo e ouvir comentários, e particularmente ouvir objeções, deve ser vista como um aspecto absolutamente central do trabalho do pesquisador. O trabalho do pesquisador só adquire sentido na medida em que circula. E só circula se conseguir efetivamente entrar em processos agonísticos com o ambiente. Aprender a trabalhar com objeções talvez seja uma das mais relevantes aprendizagens que um pesquisador deva desenvolver. E, interessantemente, e isso eu tenho constatado reiteradamente em experiências desse tipo, funciona de um modo muito estimulante para a nossa pesquisa. Aliás, vocês devem procurar sempre ambientes pessoais, grupos de colegas que estejam dispostos a ler o que vocês estiverem escrevendo e debater. E se esses colegas e amigos forem efetivamente próximos e interessados no que vocês estão fazendo, o melhor que eles podem fazer é fazer objeções. Então, isso funciona bem e é estimulante. Desenvolve qualitativamente a nossa pesquisa. Então, estar podendo fazer uma palestra de abertura num evento desse tipo é particularmente satisfatório para mim e eu fico muito grato pela Gislene por ter me convidado. Eu estou um pouco preocupado com a estrutura do ambiente, o fato de ser um palco e de ter um microfone faz com que uma palestra tenda a virar conferência, o que não é, em princípio, tão interessante assim. Se nós estivéssemos, por exemplo, numa sala de aula, a palestra poderia virar uma aula ou uma conversa e provavelmente funcionaria melhor. Em todo caso, eu vou tentar fazer um esforço de evitar que seja conferência. Começando a falar pelo tema que a Gislene me deu, do projeto de pesquisa-dissertação Planejar é Replanejar, vocês percebem que o tema abrange desde o momento de ingresso de vocês, quando vocês apresentam um projeto, até dois anos depois, quando vocês defendem a dissertação. É um senhor tema em termos de abrangência. Eu não sei se vocês têm tempo para ouvir uma palestra que dure dois anos, mas é mais ou menos isso que foi solicitado. Isso me lembrou, tem um texto do Humberto Eco, eu não vou lembrar porque me ocorreu agora, em que ele fala da elaboração de um mapa que, para ser perfeito, para efetivamente reproduzir a cidade, ele teria que ir desenvolvendo características de reprodução até o momento em que o mapa recobriria a cidade em tamanho idêntico, porque, a menos que isso, ele não conseguiria representar adequadamente a cidade. Evitaremos esse tipo de utopia, até porque, isso é interessante, até porque a ideia de tentar reproduzir a realidade numa fala, e esse é um dos problemas com que a gente se debate, enquanto pesquisador, de certa forma, o esforço seria esse, tentar reproduzir um determinado espaço de realidade na nossa fala, que é o artigo, que é o livro, que é a tese, que é a dissertação, o relatório de pesquisa, em suma, talvez não seja a melhor tática para produzir uma dissertação. O John Dewey tem uma expressão que é muito interessante, que é assim, as nossas teorias não devem ter uma relação com a realidade que possa ser metaforizada por um espelho, ou seja, reproduzir a realidade tal qual. Elas deveriam ter uma relação melhor expressa por uma outra metáfora, com uma relação entre uma chave e uma fechadura. Ou seja, a teoria não reproduz a realidade, é uma tática para poder trabalhar com a realidade. Uma chave é completamente diferente de uma fechadura. E, no entanto, ela permite trabalhar com a fechadura. Enfim, eu não quero ficar fazendo citações, mas as coisas ocorrem. Enfim, do projeto à pesquisa de dissertação. Eu gostei da referência planejada, é replanejar, porque, realmente, a distância entre... Eu falando dessa distância do microfone, está ok? A distância entre o projeto original e a dissertação ao final corresponde exatamente a essa expressão planejar é replanejar. Significa que, durante esses dois anos, vocês estarão replanejando constantemente aquilo que decidiram antes. Isso, para mim, é efetivamente a essência do método. Se nós compararmos a ideia de projeto, um projeto de pesquisa, com, por exemplo, um projeto de arquitetura, que se consolida numa planta do imóvel que vai ser construído, a gente vê que a palavra significa, pode significar coisas extremamente diferentes. Um bom projeto em arquitetura corresponde à ideia de que o projeto pronto, a rigor, ele está efetivamente pronto, e tudo o que resta a fazer é construir de acordo com aquele projeto. E, se a construção seguir rigorosamente o que o projeto previa, será uma boa construção. Ora, se vocês pesquisarem rigorosamente de acordo com o projeto original, provavelmente vocês vão fazer uma péssima pesquisa. Porque o projeto original é completamente diferente, é uma espécie de entrada em assunto, é um esboço frágil do que deve ser depois a pesquisa. Isso significa que nós planejamos inicialmente, e não é só uma dissertação, se eu vou escrever um artigo, as minhas primeiras anotações, as minhas primeiras previsões de estrutura do artigo, as minhas primeiras anotações, muito provavelmente, ou idealmente, inclusive, serão superadas no artigo, na sua forma final. Significa que aquele processo se transforma, se transforma no sentido de que eu preciso desses passos iniciais frágeis para poder efetivamente dar passos mais sólidos em seguida. Ora, a ideia de metodologia nessas condições é um problema complicado. A primeira vez, quando eu comecei a dar uma disciplina de metodologia, isso foi em 87, quando eu voltei para a Universidade de Brasília, e, a rigor, meus colegas empurraram a disciplina para mim, e eu entendi rapidamente por que teriam empurrado a disciplina para mim, porque me pareceu, e durante um bom tempo ainda, durante bons semestres em que eu dei essa disciplina, no início, ela me parecia uma disciplina impossível. porque, primeiro, numa área como a nossa, nós temos uma diversidade muito grande de projetos. Como é que eu poderia propor para os estudantes um encaminhamento comum a todos, que fosse sólido, que direcionasse efetivamente a pesquisa e que atendesse igualmente a uma diversidade de problemas muito grandes. A rigor, essa previsão de propor encaminhamentos sólidos é que era equivocada. E, através de alguns semestres, isso foi se tornando claro para mim. A ideia de metodologia nessas condições e nessas condições em que eu preciso replanejar e, portanto, eu não posso ter, antes de entrar na pesquisa, um encaminhamento perfeitamente definido. Isso não significa que a pesquisa deva ser improvisada. Mas eu não posso ter um encaminhamento perfeitamente definido de todos os passos que eu vou dar. Porque, a partir dos dois ou três primeiros passos, eu percebo que o encaminhamento que eu dava já não era mais o que levaria ao melhor resultado. A ideia de método nesse sentido, mas isso hoje nós temos reflexões teóricas, como o do Paul Feira-Benz, no sentido de que o método nessa perspectiva articuladora prévia já não tem sentido. por outras razões que eu ainda vou falar também. Discutir metodologia, pensar metodologia, ensinar metodologia, e, sobretudo, exercer um pensamento metodológico na nossa pesquisa, então, não corresponde a fazer definições prévias, fechadas, baseadas em tais e tais autores que assegurarão que, no final, nós vamos encontrar o pote de ouro. significa uma parte de replanejamento, justamente, significa uma parte de improviso. Tem um texto do Roberto da Mata que é muito interessante, chama-se, como é que se chama? Uma introdução aos estudos antropológicos, mas tem um título principal, eu não vou lembrar. Ele diz o seguinte, que o melhor lugar para se conseguir perceber efetivamente os métodos e as práticas de investigação que os antropólogos desenvolvem em suas pesquisas, não é nos seus relatórios de pesquisa, mas, geralmente, não é nos congressos também, é nos coquetéis de congressos. Por quê? Porque no coquetel de congresso, no papo entre colegas, mais facilmente, porque o ambiente é menos exigente, os pesquisadores dizem, não, em tal pesquisa eu resolvi fazer tal coisa, e, olha, funcionou, experimentalmente, e aparecem coisas desse tipo. Eu achei muito interessante quando eu li isso, porque era um pouco a sensação que eu tinha, e eu encontrei isso, infelizmente, só depois do meu doutorado. quando eu fazia a minha pesquisa, eu fiz um estudo sobre o Pasquim, nos anos 70. Na verdade, eu tive um pouco de dificuldade de conseguir convencer o meu orientador na França a fazer esse estudo, porque ele dizia eu não conheço o Brasil, eu não conheço absolutamente o Pasquim, a imprensa brasileira, eu não vou poder lhe orientar nisso aí. o meu primeiro esforço foi tentar convencê-lo, e isso foi muito útil para a minha pesquisa, porque toda a argumentação que eu precisei de desenvolver para convencê-lo de que seria possível ele me orientar em tal pesquisa, me ajudou muito metodologicamente. Mas o que eu percebia nessa época era o seguinte, eu lia teses, e isso é uma coisa sempre importante para vocês, lerem teses e dissertações de assuntos próprios, próximos do que vocês estão fazendo, não tanto pelo tema, mas pelo tipo de pergunta que vocês têm e que vocês possam encontrar nessas teses e dissertações. Pois bem, eu lia teses e dissertações de colegas brasileiros e franceses, e eu me sentia muito mal, porque os capítulos de discussão metodológica faziam com que a coisa parecesse perfeitamente previsível, organizada, e davam a impressão de que no momento em que o pesquisador foi a campo fazer a sua pesquisa, ele tinha todas as ideias perfeitamente claras. Notem que os capítulos de metodologia criam tipicamente essa impressão. E, como eu achava, então, que devia ser isso, eu me sentia muito mal, porque eu tinha tudo menos segurança a respeito do que, não é do que eu ia fazer, do que eu já estava fazendo. Isso me levou, na minha tese, a fazer alguma coisa menos canônica, o meu capítulo metodológico é o capítulo final. Na verdade, de certa forma, é um capítulo pós-final, porque eu dou um ponto final, eu faço uma conclusão da minha pesquisa, e aí eu torno a abrir e faço um capítulo metodológico. E eu precisei de justificar isso lá no início, de por que eu estava fazendo isso, exatamente com essa ideia, porque eu só tinha condições de perceber o que foi a minha pesquisa metodologicamente, na sua processualidade de encaminhamento, quando ela estava pronta. e eu devia, de alguma maneira, dar conta disso aí, e de alguma maneira superar o mal-estar que eu sentia quando eu lia teses de colegas que já tinham completado o seu doutorado, registrando isso com clareza, não só numa frase explicativa, mas colocando a metodologia no final. Isso, eu acho que é sempre uma verdade. nós só temos realmente uma clareza do caminho quando ele é um caminho percorrido e não quando ele é um caminho previsto ainda. Mas isso não significa que a gente possa, então, improvisar, e eu digo, eu improviso, faço lá a minha pesquisa e conforme tenha resultado, aí eu digo, bom, olha, eu fiz tais coisas. Por quê? Porque o improviso, evidentemente, leva a riscos extremamente sérios. Eu devo pensar no tipo de trabalho que eu estou fazendo. Eu devo pensar em algumas coisas mais ou menos básicas de metodologia e, para isso, talvez o elemento mais importante não é nenhuma referência teórica ou teórico-metodológica dessa ou daquela área, mas é um exercício do que eu chamaria de um pensamento metodológico. No núcleo, então, do trabalho metodológico, o que eu acho que existe mais do que um esforço de previsão do caminho a ser percorrido, é uma atenção constante para o caminho que está sendo percorrido. Eu faço minhas previsões e reflito sobre minhas previsões iniciais. Eu dou dois ou três passos e reflito sobre esses dois ou três passos e penso o que é que eles significam. o que é que eu obtive aí, qual é o grau de segurança daquilo que eu fiz. Isso é interessante porque, ao mesmo tempo que é uma exigência muito forte, eu preciso de estar constantemente me examinando enquanto pesquisador. Eu preciso o tempo todo examinar as minhas decisões. Eu decido observar o objeto A e não o objeto B quando eu estou organizando o meu corpo. O que é que eu vou observar no meu objeto? Eu vou observar o jornal tal? Eu vou observar tal tipo de matéria, tal cobertura, tal assunto, tal temática? Mas, eu devo recortar, eu não gosto muito dessa expressão, embora ela apareça, porque recortar dá a impressão que eu corto um pedaço e jogo o resto fora. E, a rigor, eu não consigo jogar nada fora. Eu prefiro mais rigorosamente um... A gente trabalha sempre com metáforas. Eu prefiro, em vez da metáfora do recorte, a metáfora do eixo. Eu tenho que escolher um eixo. Por que o eixo é mais interessante? Porque eu não estou rigorosamente jogando nada fora. Tudo que rodar em torno desse eixo pode me interessar. algumas coisas rodam perto do eixo e vão caracterizar toda uma parte do meu estudo, vão caracterizar um ou outro capítulo. Outras coisas rodam mais longe do meu eixo, bom, quem sabe, pode ser uma sessão de capítulo. Se eu conseguir relacionar com o meu eixo, ou seja, mostrar que aquilo está rodando em torno do meu eixo. Eu me lembro de uma circunstância na minha tese, justamente, nós, nos reunimos muito entre colegas, sobretudo brasileiros, que estavam fazendo pesquisas, inclusive em áreas completamente diferentes, sociologia, história, comunicação, enfim, antropologia, e conversarmos sobre nossas pesquisas e, às vezes, varávamos de noite discutindo. E, num determinado momento, uma colega nova que apareceu no grupo e, quando eu disse que a minha pesquisa era sobre o Pasquim, ela disse que detestava o Pasquim. Por quê? Porque o Pasquim era um jornal machista. Eu digo, mas, eu estou estudando Pasquim há uns dois anos e ainda não percebi isso. E, vocês imaginam qual é a resposta dela, mas é claro que você não percebeu, não é? Enfim, a sintonia que eu teria com o Pasquim me colocaria no mesmo nível absolutamente desprezível. O que me levou ao problema de examinar isso aí, puxa, eu tenho que observar o que é que isso acontece. Não fazia parte do meu eixo de pesquisa. Entretanto, foi possível fazer isso rodar um pouco em torno do eixo da minha pesquisa, porque seria uma característica do Pasquim. Como é que o Pasquim funciona com relação à questão machismo? E aí, eu fui encontrar, aprendi alguma coisa com isso, já não sou tão mais machista assim. Aprendi que, realmente, o jornal tinha características, aliás, próprias da época, anos 70, de machismo, mas isso resultou não num capítulo, mas numa sessão de capítulo que se chama O Feminismo do Pasquim. Naturalmente, houve um processo polêmico aí que ajudou a elucidar alguma coisa. Ou seja, se eu consigo colocar rodando em torno do meu eixo, eu devo poder decidir que espaço aquilo pode ou deve ocupar na minha dissertação. Pode ser um capítulo, pode ser uma sessão de capítulo, pode ser um parágrafo, pode ser uma nota de pé de página. E se eu descubro até que alguma coisa muito relevante, mas que eu não vou poder encaixar nessa pesquisa, eu posso dar conta da importância daquilo numa nota de pé de página e remeter para uma pesquisa do futuro. Por que eu falei sobre isso? Claro, a questão das opções que a gente faz. Quando eu tomo a decisão de estudar um observável A e não um observável B, ou dentro do meu observável, que é ainda aquele jornal, aquele telejornal, aquele programa televisivo, aquele funcionamento do Twitter em articulação com determinadas matérias jornalísticas, o que for, eu ainda tenho que tomar decisões de qual é o ângulo que eu vou fazer. Muito bem, quando eu escolho o ângulo A e não o ângulo B, eu devo poder explicitar para mim mesmo por que eu estou fazendo essa escolha. Eu costumo sempre perguntar para os meus alunos, quando eles chegam aos meus orientandos, quando eles chegam com alguma decisão, Braga, eu decidi estudar tal ângulo assim, assim. Eu pergunto por quê? E a tendência do estudante é achar que aquele porquê é um porquê de objeção, tipo, não, mas é importante? Você acha que não é importante? Não, pode ser importante. Eu quero saber por que você decidiu escolher isso. Ah, por isso, por aquilo, mas eu também não tenho muita certeza. Então, tá bom, quem sabe eu escolho em vez de A, eu escolho B. E eu pergunto por que, evidentemente. Ou seja, a questão é eu tenho que sempre me explicar por que é que eu estou fazendo alguma coisa. Isso dá um pouco de trabalho, mas, ao mesmo tempo, na medida em que se torna um hábito, uma prática, vira uma garantia dos nossos encaminhamentos. Porque eu tenho sempre os argumentos que me sustentam. E ter argumentos é bom porque eles podem ser contestados. enquanto que, se eu faço uma escolha sem razões, eu não tenho como poder, inclusive, ouvir uma contestação daquilo ali, porque, na verdade, eu escolhi por um gesto meramente intuitivo. Nada contra, e muito provavelmente, eu efetivamente escolhi por um gesto intuitivo. Só que, depois de ter escolhido, eu devo encontrar as razões que sustentam aquilo que, no início, foi um mero gesto intuitivo. Então, o gesto metodológico básico é sempre estar reexaminando aquilo que nós estamos fazendo. Quando eu consigo fazer isso com alguma consistência, eu tenho, a rigor, garantido a boa qualidade do que eu estou fazendo. Eu costumo dizer, não só para os meus orientandos, mas para meus alunos em disciplinas da ordem e da metodologia, que, a rigor, eu não me preocupo muito com a teoria que eles preferem utilizar. Isso tem uma razão prática também, porque, como no caso da Unicinos, nós temos quatro linhas de pesquisa, cada uma das quais tende a utilizar determinados autores teóricos preferenciais. E, se eu vou dar uma disciplina que abrange todo esse conjunto, e, se eu tiver preferências teóricas muito rigorosas, eu, provavelmente, vou atender um terço, um quarto dos meus alunos e vou passar a ser totalmente irrelevante para os outros e, evidentemente, eu gostaria sempre que uma disciplina que eu estou oferecendo tenha um mínimo de relevância. O que é que eu cobro, entretanto, é que as teorias que sejam acionadas, em primeiro lugar, sejam pertinentes ao objeto que está sendo trabalhado. E, em seguida, que sejam bem acionadas. Porque uma coisa que eu tenho certeza que vocês não querem é chegar ao final da pesquisa de vocês e produzir uma dissertação que eu chamo um pouco assintosamente de duas em uma. É uma dissertação em que... E, às vezes, até os dois componentes podem estar muito bem feitos, o problema é que um não tem nada a ver com o outro. É discutirmos autores, discutirmos questões teórico-metodológicas, fazemos, eventualmente, uma excelente discussão desses aspectos e, em seguida, colocamos na prateleira e vamos cuidar da nossa pesquisinha e improvisamos lá o que for possível e, no improviso, às vezes, fazemos até coisas interessantes, só que não tem nada a ver com aquela discussão teórica-metodológica. Então, o que nós queremos é, efetivamente, pertinência. E um dos problemas, naturalmente, é como garantir que isso aconteça. Assim como as teorias são diversificadas que podem servir para elucidar os diferentes objetos de pesquisa dos estudantes, os métodos, igualmente. E, particularmente, hoje, e isso não é próprio do ambiente comunicacional, durante um tempo, eu pensava que era uma questão da comunicação, uma vez que nós temos aportes vindos de áreas muito diferentes. Mesmo quando, e é o caso de vocês, se adota um ambiente focado, todo um ambiente teórico-metodológico muito explicitado, então, jornalismo, como é o caso do mestrado de vocês, nós acionamos teorias, vocês sabem disso, nós acionamos teorias que vêm de múltiplas áreas, que vêm em grande parte da sociologia, certamente, largamente, da política, bastante da linguística ou determinados âmbitos da linguística, da antropologia, da história, da história, na verdade, poderia até ser mais, eu acho que faz pouco a história do jornalismo no Brasil, mas, enfim, da história, e junto com as teorias importamos, evidentemente, métodos específicos. Eu tinha, então, no início, a impressão que essa era uma característica muito forte do campo da comunicação, dos estudos das áreas da comunicação, exatamente por não terem se constituído ou não terem se constituído ainda conforme o tipo de postura que a gente adote, como um campo científico plenamente definido. E imaginava que, na sociologia, na história linguística, etc., os métodos fossem ou pudessem ser mais rigorosamente definidos. Hoje, eu percebo que não é bem assim. Há uma transversalidade do método que hoje não caracteriza mais uma disciplina de conhecimento, diferente da visada positivista, em que uma disciplina de conhecimento é definida por um objeto específico e por um método. Hoje, se a sociologia fosse depender disso para ser a sociologia, não haveria a sociologia. Na verdade, o que a sociologia há a diferença da comunicação. A sociologia, como exemplo, pode ser a linguística, pode ser a história, pode ser a antropologia, podem, a psicologia, podem argumentar é que tem nas suas origens um âmbito definido por um objeto e por um método. Mas, hoje, são igualmente transversais. a sociologia surgiu como uma ciência nomotética, ou seja, uma ciência que procura leis, regularidades nas coisas, não é isso? E isso era uma característica fundamental do conhecimento sociológico sobre o conhecimento literário, porque a sociologia surge na universidade no século XIX, como vocês sabem, através de um processo polêmico com o conhecimento literário, porque era no âmbito da discussão da literatura que se discutia o mundo, a sociedade e as coisas que ocorriam na sociedade. A sociologia para se implantar na universidade não foi fácil nesse sentido, nas condições inclusive universitárias da época, se demarcou nitidamente por essa visada nomotética, pela busca de leis que regem o funcionamento da sociedade. Hoje, a sociologia, a gente encontra desde, evidentemente, os estudos nomotéticos que os sociólogos consideram como o núcleo, até porque é efetivamente o núcleo histórico da sociologia, mas nós encontramos espaços muito diferentes, como, por exemplo, a etnometodologia, que não é uma antropologia, é uma sociologia, os estudos de caso, que estão exatamente no extremo oposto da sociologia nomotética, da sociologia que busca regras, na medida que estuda casos, justamente. pois bem, esses métodos que foram generalizados, que foram desenvolvidos e aprofundados no âmbito desse ou daquele conhecimento específico, dessa ou daquela disciplina, começaram a ser apropriados por outras disciplinas e adaptados, isso é fundamental, e adaptados aos seus objetivos específicos, de tal forma que hoje, para discutir método, nós, em qualquer das disciplinas de conhecimento que a gente trabalha, das disciplinas de conhecimento humano e social, claro, é necessário fazer esse passeio por metodologias que foram desenvolvidas em diversos campos, e, de alguma maneira, adaptá-las ao nosso objeto. como provavelmente seria difícil numa disciplina de pesquisa fazer um levantamento exaustivo dos diferentes, e já não é simplesmente o método da sociologia ou o método da antropologia ou o método da linguística, mas os métodos desenvolvidos no âmbito de cada uma dessas, seria preciso mais que um mestrado, um doutorado inteiro, só para discutir toda essa variedade. Nós não temos condições de fazer isso no ambiente de uma disciplina específica, ou uma ou duas disciplinas. O que é que nós podemos fazer, então, que faça sentido para quem está fazendo um mestrado? Pois bem, vocês, em princípio, a não ser aqueles que particularmente se interessem por isso, não se tornarão especialistas em métodos de pesquisa. Vocês têm um problema prático, que é fazer uma boa pesquisa que seja encaminhada adequadamente com bons procedimentos sólidos que garantam bons resultados para essa pesquisa, que garantam esse percurso entre o projeto e a dissertação, ou, num outro sentido, dentro, propriamente, da pesquisa, que garanta o percurso do problema da pesquisa até o capítulo de conclusões. A rigor, o capítulo de conclusões, isso é uma digressão, mas, quando eu falo em conclusão, isso vem inevitavelmente. O capítulo de conclusões, para mim, é a dissertação. Eu, pelo menos, dos meus orientandos, que eu posso cobrar mais, porque dos meus alunos na disciplina de metodologia, o grau de cobrança, inclusive, não chega até a dissertação no final, normalmente são disciplinas de início de programa, de formação, primeiro, segundo semestre, eu cobro que o capítulo de conclusão não seja aqueles capítulos de três ou quatro páginas, em que, mais ou menos, sintetiza-se tudo o que foi feito e diz-se muito bem, como queríamos demonstrar, a nossa hipótese lá de partida foi confirmada, etc, etc, três páginas. Eu vou voltar a falar sobre a confirmação da hipótese, esse é um ponto previsto aqui no meu roteiro. O capítulo de conclusão é a tese, o capítulo de conclusão é a dissertação, e, portanto, não cabe em três ou quatro páginas. Por que que eu faço essa metonímia entre o capítulo de conclusão e a própria dissertação? Porque, de alguma maneira, é onde eu consigo consolidar todo o material desde o meu problema e que eu posso voltar a refletir sobre ele, trabalhar sobre os resultados propriamente empíricos e de inferência empírica permitidos pelo meu objeto, relacionar isso às teorias que deram sustentação, sobre as teorias que deram sustentação à minha investigação, relacionar essas coisas e mostrar claramente em que é que a minha dissertação fez avançar o conhecimento. então, o capítulo de conclusão, na verdade, é outra coisa. Eu terminei todo o trabalho diretamente de inquirição, de ir da realidade, de inferências a respeito dos materiais diretamente que eu examinei. Eu devo ser capaz agora de fazer outra coisa. Eu já não estou mais indo à realidade, mas eu preciso ir ao relatório da minha pesquisa até aquele momento. Eu devo poder reexaminar tudo aquilo, desde o meu projeto de partida, tudo o que eu fiz, e dizer qual é o sentido daquele conjunto. Isso é um capítulo de conclusão. Por que eu fiz essa digressão? Porque eu estava falando no percurso entre... Sim. Ah, e é o que nos leva então às hipóteses. Pois bem, hipóteses é uma coisa que me incomodou durante muito tempo. Por quê? Porque quando eu comecei a dar essa disciplina, o que eu fiz fazer? Bom, eu... Tudo que eu tenho com relação a método de pesquisa é o que eu fui amelhando um pouco no meu curso de mestrado, no meu curso de doutorado, que, portanto, não tinha sido muito sistematizado, porque apenas aproveitado para a minha dissertação, para a minha tese, eu fui aos manuais. porque manuais de pesquisa devem, de alguma maneira, sistematizar isso aí. É impressionante o número de manuais que existem para fazer pesquisa. E uma coisa que eu comecei a notar com bastante reiteração é que todos os manuais sugerem que eu tome a minha hipótese e faça isso, faça aquilo, busque teorias, decida, etc. e tal. E o mistério que os manuais em geral não esclarecem é o seguinte, é como é que eu invento a minha hipótese? Não é? Como é que eu invento a minha hipótese? E eu comecei a ter a percepção de que as nossas hipóteses nas áreas de conhecimento como as nossas, em geral, ciências humanas e sociais, desde que não sejam nomotéticas, desde que não estejam procurando leis, regularidade, nós corremos o risco de que as nossas hipóteses a rigor já são o nosso resultado de pesquisa. Porque nós trabalhamos com os materiais, porque nós conhecemos, porque nós temos experiência prática, porque nós lemos bastante, e tendo feito tudo isso em torno do nosso assunto, inclusive nós escolhemos o assunto porque nós já temos uma boa resposta para ele. A rigor, nós não precisamos fazer a pesquisa, nós já temos a resposta, nós podemos ir diretamente para aquele capítulo de conclusão que eu dizia, não é isso? E está resolvido, para os que entraram esse ano, lá para dezembro, janeiro, vamos dar um prazinho maior, vocês já podem entregar a sua dissertação. É complicado, não é? Por quê? Porque os manuais tendem a transpor para as ciências humanas e sociais âmbito não-nomotético alguma coisa que é rigorosamente verdadeira e válida, primeiro, para as ciências naturais, que são tipicamente nomotéticas, e depois, bastante naturais para as ciências ou as pesquisas, porque a rigor não podemos mais falar em ciências que sejam nomotéticas e ciências que não sejam nomotéticas. Tem um texto do Piaget de 1971 que ele caracteriza, é um texto interessante se vocês acharem isso, esse livrinho chama-se A Situação das Ciências do Homem no Contexto das Ciências, eu acho que é isso. Em 1971 ele escreveu isso para a Unesco, por encomenda da Unesco. Ainda era possível, nesse período, pensar que havia, e ele categoriza quatro grandes tipos de disciplinas de conhecimento, as ciências nomotéticas, em que ele incluía a psicologia, que é o espaço dele, as ciências históricas, que tratam com o fato singular, as ciências normativas, é o caso do direito, é o caso da ética, da moral, etc., quer dizer, que não tratam de como as coisas são, mas como elas devem ser, as ciências praxeológicas, em geral, a educação, por exemplo, tem muito de componente normativo, nesse sentido, de como deve ser feito, e o conhecimento filosófico. Quando eu li isso, me preocupou bastante, porque eu digo, onde é que eu encaixo a comunicação aí, e, a rigor, eu não conseguia encaixar em canto nenhum dessas. Na verdade, a gente poderia dizer que a comunicação é uma ciência interpretativa, ou, a rigor, todas as ciências humanas e sociais que não sejam nomotéticas seriam interpretativas, o que não avança grande coisa, porque a gente ainda precisaria de definir que tipo de interpretação a gente está tentando aí. Eu faço a digressão e depois eu tenho que voltar porque que eu fiz aquela digressão. Eu estou falando das hipóteses. Pois bem, hipóteses são muito válidas quando eu tenho ciências verificacionistas. As ciências naturais são tipicamente verificacionistas, significa que eu imagino que alguma coisa deva ser verdade, essa é a minha hipótese, mas, rigorosamente, eu não tenho certeza, porque eu posso ter exemplos e eu posso ter contra-exemplos. Eu tenho uma hipótese verificacionista quando eu tenho poucas variáveis e, portanto, relações muito definidas entre variáveis. Um exemplo absolutamente evidente do ponto de vista de ciências naturais é a pergunta, por exemplo, fumar provoca, sim ou não, câncer do pulmão. Hoje não é mais uma hipótese, porque isso foi verificado, mas aí, pelos anos 80, eu acho, isso era uma hipótese. Por quê? Porque algumas pessoas achavam, certamente, alguns médicos que encontravam casos de câncer no pulmão entre fumantes e veterados e diziam, olha, eu acho que isso aí é decorrente do cigarro. Aí o outro dizia, não, mas eu tenho um paciente que tem 80 anos de idade que fuma desde os 12 anos e tem o pulmão perfeitamente são, logo, fumar não provoca câncer. A hipótese fumar provoca câncer é uma hipótese verificacionista. Poucas variáveis, a rigor, duas variáveis, fumar e não fumar, câncer e não câncer. E quando eu tenho a possibilidade de relacionar isso aí, eu posso fazer uma pesquisa verificacionista e, antes dessa pesquisa, a minha hipótese é efetivamente uma hipótese. Ora, a questão é que, nas nossas áreas, é muito difícil que as nossas hipóteses sejam desse tipo. Ou seja, primeiro, hipóteses sim e não, as coisas são ou não são, ou então, ou, ou, são A ou são B, simplesmente, relacionando pouquíssimas variáveis. Porque, na verdade, nós trabalhamos com objetos complexos que envolvem uma quantidade enorme de variáveis que a gente não consegue rigorosamente separar o nosso objeto do contexto, a gente não sabe onde termina o objeto e começa o contexto. E as nossas hipóteses não são, então, de tipo verificacionista. Podem ser, e, eventualmente, são. E tem um exemplo muito interessante, que é o do Colechovius, que estuda o cinema, certamente conhecem essa proposta, o Lev Kuleshov é um cineasta russo do início do século, e, acho que em torno dos anos 20, ele propôs essa perspectiva, que, na época, era uma hipótese, hoje, é absolutamente tranquilo isso aí, mas, na época, era uma hipótese que ele dizia que, ele achava que, porque era uma hipótese, que o sentido de uma cena num filme dependia mais do que apenas daquela cena, dependia, a rigor, do resto do filme, dependia do que aparecia antes e do que aparecia depois. Hoje, nós podemos considerar que isso é óbvio, mas é óbvio porque, em um determinado momento, foi necessário verificar isso aí. Isso depois foi chamado, é chamado, o efeito Kuleshov, que é um efeito de contexto, ou seja, o contexto interfere, ou nós somos mediados na nossa interpretação das coisas pelo contexto no qual nós interpretamos. Como é que o Kuleshov fez uma pesquisa perfeitamente verificacionista para examinar essa hipótese? Ele fez uma cena que ele incluiu em três filmes diferentes, em três trechos de filmes, essa cena mostrava um ator com uma expressão relativamente neutra. e, exatamente a mesma tomada, ele incluiu em três trechos de filmes, cercado por circunstâncias diferentes, e apresentou para grupos diferenciados, quer dizer, com controle, um laboratório, em suma, para garantir amostragens neutras, representativas e tal, e, ao final desse pedaço de filme, pedia para que as pessoas interpretassem os sentimentos que o ator estaria expressando. E, conforme o tipo de contexto, de cena que vinha antes e depois, com diferenças significativas entre os grupos, observava-se que, num caso, considerava-se que o ator expressava um sentimento de tristeza, de angústia, no outro caso, que o ator expressava satisfação, alegria, uma expressão interna de estar bem com o mundo, e, na terceira, expressava uma grande indiferença diante das coisas. E era exatamente a mesma cena. Então, esse é um exemplo interessante de uma hipótese verificacionista. Eu posso fazer uma pesquisa e confirmar a hipótese ao final indica o sucesso da minha pesquisa. Realmente, confirmamos que a minha hipótese era verdadeira. Pois bem, as hipóteses que nós fazemos. Diante dessa ideia de que as hipóteses são complexas, eu, durante um certo tempo, eu preguei para os meus alunos que era interessante abandonar as hipóteses. A rigor, nós não precisamos de hipóteses, contrariamente aos manuais. Isso era uma posição radical, viu? Eu já não sou mais tão radical assim, mas nessa fase de radicalidade, eu me batia contra as hipóteses. e assegurando que uma pergunta de pesquisa deve ser suficiente. Se eu tiver uma boa pergunta de pesquisa, o que, entretanto, eu nunca tenho certeza se ela é boa ou não, se não, no dia que eu deposito a minha dissertação, pelo menos nesse momento, eu devo ter, em todo caso. Às vezes, a gente não tem. Se eu tiver uma boa pergunta de pesquisa, eu vou a campo, munido do meu planejamento, do meu aparato metodológico para investigar a realidade, para trabalhar com os meus observáveis, e, portanto, eu posso dispensar a hipótese. Eu acho que, durante uns dois ou três anos, eu andei brigando com os meus estudantes em defesa do abandono da hipótese. O que é que me fez recuar dessa posição radical? O fato de que, a rigor, nós não conseguimos não ter hipóteses. Então, abandonar a hipótese implicava um esforço tão grande de não pensar o que nós pensamos que o processo fica muito mais dificultado. Essa, rigorosamente, é a nossa dificuldade. a partir do momento que eu começo a trabalhar com um determinado tema e começo a tentar observar determinados elementos da realidade relacionados a esse tema e começo a ler algumas teorias que são trazidas em torno daquilo ali, eu, imediatamente, começo a fazer hipóteses, ou seja, eu começo a produzir respostas. caíram várias fichas para mim quando eu comecei a perceber isso aí. Por quê? Porque começou a se tornar evidente para mim que responder parece ser um gesto natural do ser humano. Nós não precisamos de ensinar ninguém a dar respostas. Por quê? Porque, diante de uma situação dubitativa, nós produzimos respostas. Mesmo que sejam respostas completamente incoerentes, mas, de alguma maneira, nós produzimos respostas. É por isso que o Popper chega a uma percepção do... uma percepção epistemológica muito interessante a respeito do que seja ciência, desvinculando a ideia de que a ciência corresponde a qualquer uma dessas duas coisas. Ou um corpo teórico plenamente sólido, assegurado, verificado, garantido, a prova de bala. Ou o trabalho de observação da realidade, que é outro aspecto normalmente referido como, pelo menos no caso das ciências naturais, referido como o elemento forte de garantia da ciência, que é examinar, observar a realidade com instrumentos pertinentes para essa observação. Ele dá, inclusive, um exemplo interessante contra essa ideia de observação, que seria assim, então, se ciência é isso, eu estarei fazendo ciência se eu for a uma biblioteca e rigorosamente medir a altura, a largura e a espessura de cada um dos livros e sistematizar isso aí. Por quê? Porque eu estou usando uma régua, que é um instrumento pertinente efetivamente para a medida, eu estou fazendo uma observação absolutamente sistematizada, que me permite chegar a determinadas categorizações, e eu concluo ao final que os livros todos da biblioteca se encontram distribuídos entre tais e tais volumes, com uma moda de tal tipo, com uma média de tal tipo, etc., e não tem absolutamente nenhum sentido fazer isso. Pois bem, o que é que ele propõe? O trabalho da pesquisa corresponde a partir de problemas que, às vezes, inicialmente, eu nem tenho clareza sobre qual é esse problema, e ele se pergunta como é que eu posso, então, pesquisar em torno de um problema sobre o qual eu não tenho clareza. Vocês se sentem à vontade com relação a essa perspectiva do Popper. Não são só vocês, não, nós nos sentimos também. Os meus inícios de pesquisa comportam sempre um certo grau de angústia que é exatamente o de, de alguma maneira, entender melhor aquele problema que eu estou tentando trabalhar. Pois bem, a melhor maneira de tentar resolver um problema que a gente sequer percebe muito bem qual é é tentar resolvê-lo, ou seja, produzir algumas respostas e falhar. Por quê? Porque produzir respostas não é absolutamente uma dificuldade. Nós automaticamente produzimos respostas. Pois bem, no momento em que nós falhamos, metodologicamente, nós podemos examinar as bases daquela falha e o resultado disso, o resultado da falha é positivo. Eu posso aperfeiçoar o meu problema. No momento em que eu aperfeiçoar o meu problema, as minhas respostas serão um pouquinho melhores e sucessivamente até. Claro que é por isso que a ciência é um processo coletivo, no sentido abrangente. Pois bem, as hipóteses são respostas que inevitavelmente nós damos. Então, o problema não pode ser abandonar as hipóteses até porque é muito difícil, porque eu tenho respostas e elas estão na minha cabeça, eu não consigo esquecer. E aí eu corro um risco, que é o fazer de conta que eu esqueço. eu orientei um trabalho de um estudante do mestrado, um jornalista, que tinha como hipótese a ideia de que a pauta prejudicava a qualidade do trabalho jornalístico. Ele tinha uma boa experiência jornalística, como repórter, como pauteiro, etc. E eu dizia, mas, Alfredo, isso é um resultado da sua experiência, você vai simplesmente confirmar isso no final, porque a sua experiência lhe diz isso aí. E aí ele reformulou a hipótese dele, transformando-o numa pergunta, que era, eu quero verificar se a pauta tende a restringir a qualidade das reportagens que surgem. Ele examinaria uma série de reportagens que tinham sido mais controladas por uma pauta muito rígida, que o repórter tinha tido mais liberdade, etc., etc. A rigor, ele estava simplesmente escondendo a hipótese dele debaixo do tapete. Ele ficaria escondendo aquilo e lá no final ele tiraria, opa, descobrir, então não é muito útil esconder as nossas hipóteses. Então, se nós temos as nossas hipóteses, e, então, superando o meu período de radicalidade, a questão passa a ser o que nós fazemos com as nossas hipóteses, porque nós temos. Primeira coisa, nós afirmamos de início, eu acredito em tal tipo de coisa, eu estou achando que, mas aí vem o risco, justamente, porque se eu acho muito provavelmente eu acho adequadamente, eu quase que certamente eu posso dizer que aquilo é verdade, sem precisar de fazer pesquisa, o que é ótimo, economizaria todo um trabalho. Mas, assim, por que eu digo que isso deve ser provavelmente verdade? Porque aquilo veio na forma de uma sacação, de um lampejo, de um insight, como é que vocês queiram chamar, a partir de uma experiência prática com as coisas e ou de uma boa reflexão teórica. O Dewey tem uma proposição que eu achei interessante, que eu achei recentemente no livro, que ele diz o seguinte, afirmações a respeito da realidade, feitas a partir do senso comum, tem uma altíssima probabilidade de serem absolutamente verdadeiras para aquilo que essas afirmações estão dizendo. senso comum. Qual é o problema da afirmação do senso comum? Não é que o senso comum não seja capaz de dizer verdades. O problema do senso comum é que, normalmente, não sabe perceber com clareza o âmbito de validade daquela verdade. Aquilo que é verdade para tal situação, a gente tende, no senso comum, a espalhar para outras situações. Por exemplo, para fazer referência a uma situação concreta, eu torci o pé, tomei o manco, e aí eu encontro uma pessoa que diz, ah, você torceu o pé, você toma tal anti-inflamatório porque eu tomei quando eu tive uma dor no cotovelo e funcionou muito bem. E, provavelmente, funcionou muito bem para aquela dor de cotovelo daquela pessoa, o que significa, ou seja, seria uma verdade de senso comum, o que tende a ser generalizado e aí não pode pode ser. Pois bem, então, o nosso problema das nossas hipóteses é que elas provavelmente são verdadeiras. Entretanto, dificilmente elas são totalmente verdadeiras para o âmbito e para o objeto específico que nós vamos estar examinando. Eu diria que, exatamente, no polo oposto da hipótese verificacionista, em que a gente fica muito contente quando confirma uma hipótese, a coisa que vocês absolutamente não devem querer é confirmar as suas hipóteses de partida. Se vocês tiverem confirmado a hipótese de partida, a pesquisa de vocês foi um fracasso. E, quando eu encontro num artigo, espero encontrar numa qualificação, mas não espero encontrar numa dissertação, é, no capítulo de conclusão, confirmamos, assim, as nossas hipóteses. Porque a rigor significa que a pesquisa trabalhou simplesmente para confortar aquilo que nós já sabíamos. E, portanto, não vale a pena fazer. Um pouquinho menos mal, um pouquinho só, mas é menos mal se a gente concluir que a gente estava totalmente errado. Ah, já posso respirar um pouquinho, eu já aprendi alguma coisa. Uma dissertação em que eu esteja na banca, em que eu encontre, não conseguimos confirmar a nossa hipótese de partida, já dá para não detonar propriamente a dissertação. Mas também não é muito bom, também não é muito bom, porque um esforço de dois anos para simplesmente concluir que a gente estava errado é um pouquinho frustrante. Então, se eu não quero nem confirmar a minha hipótese, nem infirmar a minha hipótese, o que é que eu quero? Não é uma pergunta retórica, que eu estou perguntando para vocês, o que é que eu quero? Vai virar uma pergunta retórica, porque vocês não vão se animar a responder. Então, o que é que eu quero? Eu quero alguma coisa muito solidamente definida. Eu quero aperfeiçoar a minha hipótese de partida. Ah, isso eu quero. Como é que eu posso aperfeiçoar a minha hipótese? Claro, buscando as teorias, etc. O problema é que se eu só buscar a teoria, se eu confiar demais nas teorias, desconfiem das teorias. Se eu confiar demais nas minhas teorias, eu arrisco fazer alguma coisa que pode ficar muito redondinho, muito bonito, muito ajeitado, e, na verdade, dá para enganar 70% das bancas. Tudo muito... Não, o estudante realmente estudou sua teoria, etc. Mas não é legal, porque a gente não quer só enganar a banca, a gente quer fazer alguma... A gente quer enganar a banca também. Realmente convencer a banca de que a gente fez alguma coisa legal é importante. Mas a gente quer também fazer uma coisa importante. Eu quero, de alguma maneira, tensionar a teoria. Porque, se a teoria explicar completamente o meu objeto, a rigor, eu estou simplesmente trabalhando a serviço de uma teoria já estabelecida e não avancei em grande coisa com o conhecimento. Porque a teoria já está lá, já está pronta, alguém já fez essa teoria. E, em princípio, não fez essa teoria para o nosso objeto. O Popper tem uma perspectiva que diz assim, eu só entendo bem uma teoria quando eu consigo entender que tipo de problema essa teoria estava tentando resolver. Ora, o nosso problema, em princípio, é um pouquinho diferente. No mínimo, ele tem especificidade. E uma teoria está trabalhando com um problema que é de outro nível de abstração. Sobretudo, se são teorias gerais. Nem todas as teorias são teorias gerais. Eu quero, pelo menos, especificar para as características muito próprias do meu objeto. Então, de alguma maneira, eu tenho que tensionar a minha teoria. Tensionar não significa que eu vou discordar, não significa que eu vou dizer que a teoria está errada, significa que eu vou trazer o meu complemento para aquela teoria especificado no meu objeto. Isso é importante. Se eu quero fazer isso, se eu conseguir construir um bom problema, e se eu conseguir fazer uma boa observação, eu realmente produzo alguma coisa que possa ser significativa. A questão é como é que eu posso me garantir que eu consigo fazer essas coisas. Um bom problema acionando adequadamente teorias pertinentes a serviço de uma boa e sistemática observação adequada dos meus observáveis para efetivamente responder aquele problema. Eu costumo colocar um triângulo entre esses três vértices. O problema da pesquisa, a base teórica e o trabalho de observação. Se vocês derem igual importância a esses três elementos, vocês vão perceber que cada um dos três serve de cheque para os outros. Ou seja, quando eu começo a fazer a minha observação, eu tenho condições de rever o meu problema. O que é uma sugestão, inclusive, para evitar vocês desenvolverem uma previsão teórico-metodológica muito rigorosamente montada antes de ir a campo. Porque o risco que vocês encontram é que a realidade não se comporta como a gente gostaria que ela se comportasse. E aí, a gente chega para observar as coisas e ver que não dá para observar como a gente estava absolutamente convencido que dava para observar. Então, uma boa coisa é começarem logo a fazer uma pré-observação. O que é uma pré-observação? Não é simplesmente começar um pouco mais cedo. Uma pré-observação é uma coisa de outra natureza. Eu gosto de usar a expressão para caracterizar o que eu entendo como pré-observação. Uma pré-observação é uma observação selvagem, não domesticada pela teoria nem pelo método. Eu vou à realidade e enfrento a mãos nuas à realidade, ou seja, na base do senso comum. eu procuro entender o que é aquela realidade, como é que ela me desafia. E, tipicamente, então, uma pré-observação serve para que eu aperfeiçoe o meu problema. É muito raro que um problema sobreviva tal e qual, sem modificações, a uma ida a campo para observar. portanto, quanto mais cedo vocês começarem a observar, melhor. Claro que, conforme o projeto de vocês, alguns já têm essa pré-observação pela simples experiência prática, ao começarem a pesquisar, e isso é realmente uma grande ajuda. Mas não é necessário, eu posso começar realmente com perspectivas teóricas, eu quero estudar um conceito, uma ideia, e aí eu vou procurar, na realidade, os elementos que, de alguma maneira, alimentem aquela ideia. Ir a campo é importante. O trabalho de observação tende a ser, em média, considerado menos relevante. É como se, na medida em que eu tenha já um problema e que eu tenha uma base teórico-metodológica sólida, o observar quase que fosse uma consequência. Não é. Eu passei a fazer há uns quatro anos, eu passei a oferecer uma disciplina optativa, que é estritamente sobre observáveis, a partir do observável. Eu chamo essa disciplina de estudos empíricos e eu discuto com os estudantes o que é que eles estão trabalhando em termos de observáveis. Eu evito, inclusive, a palavra objeto, porque a palavra objeto tem dupla face. Objeto é o meu objeto conceituado, problematizado, refletido, e o meu objeto é o que eu vou lá olhar, é o programa de televisão, é o circuito de Twitter, coisas desse tipo. Então, observável é a parte empírica, material, visível, audível do meu objeto. E é interessante, eu tenho tido uma repercussão muito interessante com essa disciplina, porque os alunos descobrem coisas muito interessantes quando eles começam a falar do seu objeto. Eu digo, eu não quero saber das teorias de vocês, eu não quero saber dos métodos que vocês já desenvolveram, é normalmente uma disciplina de segundo semestre. Eu quero que vocês mediam o que é que vocês vão olhar, e é interessante que alguns têm dificuldade de dizer, eles têm um projeto já muito redondo e têm uma dificuldade de dizer o que é que eu vou olhar, candidamente olhar. Então, essa disciplina trabalha nesse nível da observação selvagem, e aí, coisas repercutem daí. Enfim, e eu finalizo com isso. se vocês tomarem o tempo todo, os dois anos, e aí tentando justificar o tema do projeto da pesquisa-dissertação, desde o início até o momento do depósito, não é só até o momento do depósito, porque depois do depósito, vocês têm mais ou menos um mês antes da defesa, e aí vocês vão descobrir 17 coisas que deviam ter escrito e que não escreveram, e que vão ter que dar um jeito de dizer na hora da defesa. O que é legal, o que é legal, é interessante. Durante todo esse tempo, portanto, até a defesa, até o momento da defesa, se vocês estiverem sempre checando cada um desses vértices pela relação com os outros dois, como é que a minha observação tensiona a minha teoria? O que é que o meu problema de pesquisa exige da minha teoria? O que é que a teoria sugere, como questão de horizonte ao meu problema especificado? Porque isso também é importante. Não basta eu ter uma boa questão teórica, ela tem que ser especificada para o meu objeto. Como é que o meu problema exige que a observação seja feita? E no momento da observação, já sistematizada, já lá no segundo ano, metade de vocês já estão nessa fase, eventualmente nós mudamos o nosso problema. Essa também é uma diferença com relação às verificacionistas. Não é legítimo numa pesquisa verificacionista mudar o problema depois que o laboratório já foi deslanchado. Na nossa área é perfeitamente legítimo. Depois que eu estou em campo, eu digo, eu pensava que a minha pergunta era X, mas na verdade a minha pergunta deve ser Y. Ótimo, damos conta disso e seguimos adiante. Ou seja, enfim, tomar cada um desses vértices como critério de coerência dos outros. Se vocês fizerem isso durante toda a dissertação, durante todo o trabalho de pesquisa, eu tenho total convicção de que vocês fazem uma bela dissertação. Pronto. Aplausos. 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 Aplausos.